E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada? Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô tomando aqui uma decisão que é um pouco difícil, porém é uma decisão muito boa. Pra quem acompanha o meu canal ou tá chegando agora, eu tenho esse carro aqui, que é um Audi A7. Esse carro, galera, tem um motor assim, bem forte. Ele não é um carro de passeio comum, como as pessoas dizem, né? O motor dele, ó, 3.0 turbo, tá ligado? O motor desse Audi aqui é muito forte. Tem muita potência aqui nesse bichinho aqui. E um detalhe muito grande dele, que tem me chamado muito a atenção, é a parte de consumo, tá ligado? O tanto que ele gasta, mano. Eu vou mostrar. Olha aqui. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, hein, rapaziada? Eu vou ligar aqui, ó. Olha ali o consumo, rapaziada. 3.6. Eu andei 6 minutinhos com o carro, tá ligado? E ele já tá ali, ó, fazendo 3.6 km por litro. Tipo, eu acho muito pouco KM por litro, mano. Eu acho que, tipo, que o carro bebe um pouquinho. Mas não tem como a gente, tipo, julgar o carro. Falar que o carro é ruim, porque o carro não é, tá ligado? O carro é bom, mano. Só que, mano, gasta, tá ligado? Vou mostrar aqui pra vocês o motorzinho dele. Vocês vão entender do que eu tô falando, tá ligado? Por que que gasta tanto? Porque o motor é um leão, mano. O bagulho corre demais, tá ligado? Olha aí, rapaziada. V6, filho. Mano, anda muito, velho. Anda muito. Só que, pro tanto que manda, ele também bebe, né? Pelo que anda muito, mas bebe bastante também. E o que eu tô pensando aqui é o seguinte. Como eu só tenho esse carro aqui, e é o carro que eu uso pra fazer tudo minhas coisas, eu preciso de um carro mais simples, um carro mais econômico pro meu dia a dia. É complicado, rapaziada, porque pegando aquela quilometragem ali que ele tá fazendo por litro, eu tô gastando mais ou menos por mês de gasolina, sério, uns 4 mil reais por mês de gasolina. Mano, não tô aguentando. Eu não tô aguentando. Eu preciso de outro carro pra me fazer as coisinhas, tá ligado? Tem muita coisinha do dia a dia que a gente acaba indo com esse carro aqui, tá ligado? E, mano, é complicado. E eu tô pensando no que que dá pra me fazer. Se eu pegar outro carro, não precisa ser um carro de tiozão. Pode ser um carro assim mais com a minha cara. De repente, sei lá, um Uno com escada, né, mano? Vai saber. Eu não sei, tá ligado? Porque eu também tava pensando em fazer algumas modificações nesse carro aqui, tá ligado? Eu vi um áudio aqui na internet, mano, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão ver do que eu tô falando. Ó, se liga nesse áudio aqui, se liga, ó. Vou colocar aqui. Vocês viram esse Audi A7 aqui? É um Audi A7, velho. É um tipo, mano, esse carro com algumas modificações, mano, é um carro que você não vê na rua de jeito nenhum, tá ligado? É um negócio assim que só eu tenho. Só eu e fulano lá na Alemanha, lá na PQP. Até porque eu conheci esse carro lá na Alemanha. Eu vi esse Audi na rua e falei, mano, esse carro é muito top. Eu quero um desse. E como o outro carro já tava dando problema, né? Foi e trocou. Mas hoje, igual eu tô falando, eu preciso de um carro novo, tá ligado? Mas não por trocar o Audi. E sim pra não judiar tanto dele. Porque se eu fazer esse projetinho que eu mostrei no vídeo, mano, esse carro vai ficar pancada, tá ligado? E não vai ficar um carro muito bom assim pra ir na padaria. Muito motor, tá ligado? 600 cavalos pra você ir na padaria. Não dá muito certo, né? Não dá muito certo. Então agora, nesse momento, eu tô saindo aqui, ó, na busca por carro novo. Eu não sei qual que vai ser ainda. Igual eu falei, vai ser um carro simples, um carro econômico. Quem sabe, né? Bota uma escada em cima só pra dar pau nos carros por aí. Mas, a princípio, é isso, tá ligado? Eu espero que vocês tenham entendido aí, mais ou menos, o que eu quis dizer. Jamais vou me desfazer dessa nave aqui, mano. Quero ficar um bom tempo com esse carro, com o Audi A7, tá ligado? E eu falo pra vocês, gente, eu não me arrependo de ter comprado esse carro, mesmo, tá ligado, ele ficando parado quase um mês, porque tinha quebrado uma tampinha de óleo, que demorou pra chegar, tá ligado? Não foi porque o negócio era caro e tal. Não ficou caro. Ficou caro foi o óleo que perdeu do câmbio por causa dessa tampinha. Que vai tanto óleo na embreagem dele, que é um carro com dupla embreagem, né? Que foi 7 litros de óleo. Foi 400 reais só de óleo de embreagem. Pra isso que me doeu no bolso. Mas a tampinha não foi caro. Foi 100 reais a tampinha, mano. Tipo, pra um carro desse patamar aqui, ó, pesquisa o preço aqui pra você ver o preço desse carro, tá ligado? Uma tampinha de 100 pila é muito barato, mano. Vamos sair daqui, tá ligado? Vamos lá dar uma olhada nos carrinhos que tem por aí. Porque eu tô ansiosaço, tá ligado? Eu tô muito ansioso pra gente ver que carro que dá pra pegar, tá ligado? Dá pra pegar muito carrinho por aí. De repente aí, né, consegue pegar um carro até pra trolar as interesseiras também, tá ligado? Porque um carrinho mais barato aí a gente consegue trolar as interesseiras. Né? Eles tão vendo aqui, ó, que o bagulho, mano. E não é pouca coisa não, tio. O negócio é bruto mesmo, tá ligado? É, puxa. O negócio anda rápido, rapaziada. Ó. Entendeu? A audição é monstro. Vou passar em algumas lojas pra gente ver o que nós encontra, tá ligado? Você vai bater com o que eu quero, né? Você vai atender aí o que a gente tá precisando. Vamos, vamos, vamos na frente aí e vamos, o escato tá solcando? Aí tá vibrando tudo essa chave aqui, mano. Meu Deus! Meu Deus! Deixa eu guardar aqui esse canto. Aí, ó. Vai, fica aí, filha. Vai. Cheguei aqui numa loja de carro. Agora eu fiquei confuso. Porque, mano, olha o tanto de carro que tem aqui, velho. Eu não sei qual que dá pra, tipo, pra se encaixar aí no nosso carro do dia a dia. Eu tô aqui com o Juan, tá ligado? E ele tá me mostrando alguns carros que tem, mano. Um carro que eu tô pensando bastante é num Gol, tá ligado? Eu não sei se um Gol bate. Ele bate com o que eu tô precisando. Olha esse Gol aqui, rapaziada. Perfeito pra dar uma estilingada. O que você acha desse Goleta aí pro dia a dia? Ó, é um gozinho em filé, cara. Olha o gozinho em filé desse aqui. Montou, tá tranquilo. Nossa, esse aqui é pique, hein? Eu vou falar pra você aí o que eu gosto mesmo, ó. Esse aqui, ó. Ah, mas aqui você tá montado, hein? Aqui tá montado. Eu falei pra ele que eu quero um carro, tá ligado? Pro dia a dia. Igual eu comentei pra vocês aí. Só que, mano, tô numa cruel dúvida aqui, tá ligado? Porque tem esse modelo de Gol que eu vejo que é um ótimo carro, tá ligado? É um carro que não vai deixar na mão. É um carro que vai dar pra fazer tudo que eu preciso fazer. Dá pra me fazer as pegadinhas na rua sem o pessoal descobrir que é eu, né? Porque você vê o áudio do outro lado da rua, já vê que tá fazendo pegadinha. Tem aqui, ó, um Palio, tá ligado? Não sei se um Palio ia dar muito certo, um Paliozinho desse, ó. De repente, sim. Olha esse Gol, rapaziada. Olha esse Golzinho. Top, mano. Caramba! O bichão tá zero, hein, mano? Novinho, cara. Novinho, ó. Só pra andar e andar. Olha aí. Esse aqui tá zero mesmo, meu banco, ó. Filé. Aqui não tem nem um arranhado no câmbio. Só que esse Gol aqui, ele é um pouquinho mais novo, tá ligado? Só que dá uma diferença aí de uns... Acho que uns 5 mil reais de diferença. Um pouquinho mais novo, eu não sei. E aquele lá da frente já é em 2011. Então, como é 2011, pode ser que, né? Seja mais fácil dar uma atenção. E eu tô querendo um carro assim, mano. Que der pra lá, hein? Chacoalhar o negócio. Ó a goleta, rapaziada. A goleta é chique. Tem também, hein? Saverosa, né? Saverosa. Sei não, vai aqui, né? Mas acho que a savera não vai dar muito certo. Não carrega quase ninguém, né? Carrega duas pessoas só. Vamos continuar na busca. Vamos ver o que a gente vai encontrar, tá ligado? E daí, de repente, a gente já volta aqui, tá ligado? Compre o carro, não sei. Então, né? Vai no leilão também pra ver se você sai mais barato. Porque a gente precisa economizar, tá ligado? Tô meio quebrado. Preciso dar uma economizada. Não tô inventando, tá ligado? Tanto de despesa que o áudio tá mandando. Igual eu falei pra vocês no começo do vídeo. Tô gastando, tipo, 3 mil reais de gasolina por mês. Então, vamos na busca. Meu amigo, obrigado, hein, velho. Tô, querido. Vai com Deus. Logo mais eu tô aí pra não ir ver outro carrinho. É, não ir ver um carrinho de filé pra você. Demorou. Bom, gente, eu tenho que dar uma olhada em mais carros, igual eu falei, tá ligado? Pra mim ver as outras opções que eu tenho. Eu gostei muito daqueles carrinhos que eu vi lá naquela loja, tá ligado? Mas, igual eu acabei de falar, eu tenho que ver outras opções pra eu ter certeza do que eu tô fazendo. Então, aqui ó, na frente do computador, vamos entrar aqui no OLX, tá ligado? Vamos dar uma pesquisada aqui no... Nossa Senhora, já dei de cara logo com o Audi A7 aqui. Deixa eu dar uma olhada, né? Olha esse Audi A7, velho. Ai, papai, para. 215 mil. Dói o coração, né, mano? Mas, é a nave. Detalhe, os Audi A7 mais novos têm a mesma interna do meu, tá ligado? O meu vale 150 mil. E acaba tendo a mesma interna, mano. É um negócio meio bizarro, né? Mas, vamos pesquisar aqui o que que a gente tá procurando. Primeiro, vamos pesquisar um golzinho, tá ligado? Vamos ver o que a gente acha aqui, ó. AutoZero. Pensa, Tia Cantanças. Landrina Paraná RG Yane. Gol 1.0. Que, igual eu falei, eu preciso de um carro pra fazer os correzinhos, mano. Não é um carro que anda nada. Nossa, achei um aqui por 12 mil. Olha aqui, mano. Gol básico, 8 válvulas, 2004. Olha, rapaz, um golzinho aqui, filé, hein, rapaziada? Filé mesmo, filé, tá ligado? Só não sei se o ano é muito bom. Porque vocês lembram que eu tive um gol 2003, né? Era 2003 o goleto que eu tive, mano. Foi em três vídeos no canal. Um que eu comprei, um que estragou e o outro que eu levei pra vender. Deu muita dor de cabeça aquele carro, mano. Foi o primeiro carro na vida que eu comprei, na verdade. É verdade. O primeiro carro que eu comprei na vida foi aqui. Trabalhando no YouTube, tá ligado? Fazendo vídeo no YouTube. Me ferrei. Me ferrei. Porque o carro, mano, era uma merda, tá ligado? Ó, tem aqui um 2013. Ai, papai. Olha esse aqui, que bonitinho, branco. Olha, legal, hein, mano. Legal, hein, mano. Legal. Mas, eu acho que talvez no leilão, saia mais barato. Quer ver? Leilão de carros. Tem umas motos aqui. Papapã. Tchuketlã. Ó, um Celta. Dois mil e dois. Oito mil reais. Mas, ó, vamos lá, vamos lá, que não vai encontrar uns carrinhos bons aqui. Ó, você já encontra aqui, ó, Saveiro. Vinte e cinco mil, tá ligado? Saveiro Cross. Pelo que eu sei, ela é um pouquinho mais cara, tá ligado? Mano, eu vou continuar procurando, tá ligado? Se for pra mim no leilão, eu prefiro ir pessoalmente, não ficar olhando na internet, entendeu? Igual eu fiz hoje, fui lá, vi os carros pessoalmente, porque pessoalmente você sabe aquilo ali que tá comprando. Você sabe aquilo ali que você tá pegando. E, igual eu falei, mano, eu não tô comprando outro carro por ostentação, por luxúria, por nada. Eu tô querendo outro carro pra me cuidar melhor do meu Audi A7. Porque, igual eu falei, se eu fazer aquele projetinho no Audi A7 que eu mostrei lá no começo do vídeo... Mano, tadinho do Audi, né, velho? Ficar andando pra cima e pra baixo com ele daquele jeito não vai dar certo, tá ligado? Vai dar dor de cabeça. Bom, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês comentem. Frota aí nos comentários aqui o que vocês acham. Qual carro que vocês acham que dá pra gente pegar. Qual que vocês acham que fica melhor aqui pra fazer os corre do canal. Que eu vou estar de olho e também me ajuda deixando o like no vídeo. Sério, rapaziada, vamos arrebentar o dedo do like. Todo mundo que acompanha, todo mundo que gosta desse canal. Deixa o like aí no vídeo que é muito importante, tá ligado? Se você tá descalço, se você tá cagando, se você tá deitado, se você tá no sofá. Se você tá na aula, se você matou a aula. Beleza? Deixa o like. Vai ajudar a gente demais, demais, demais. E também, pra você que não tem esse boné, essa camiseta aqui, ó. Já sabe, no meu site que tá aqui, ó. No primeiro link na descrição desse vídeo. Beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado. Todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui.